E agora uma última informação, o porta-voz da presidência da República, Thomas Traumann, disse agora há pouco que a presidenta Dilma Rousseff só vai anunciar as mudanças ministeriais quando retornar da viagem à Europa e à Cuba. Nesta semana, a presidenta participa do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, e depois segue para Havana, em Cuba, onde participa da Cúpula da Unidade da América Latina e do Caribe, a CELAC.